Música Pessoal, saúde e cirurgia, posto, saúde e hera, ensina em morro, xarope e aplástico, rodifoba, paciente e cirurgia. Dada uma informação na espalha e em média social, que está aqui, paciente, bala, um neve, consulta, saúde, no vacina e posto, saúde e hera, simo e morro, xarope, para seta mol, xarope, pessoal, saúde e cirurgia, mas bem morro, nem, ensina em plástico. Tuir, Erzilda Suarez, ne, belori, ne, oam, ba, vacina e posto, saúde referia a segunda, xarope, xarope, paciente e aplástico, onde fa, basira. O que é, ensina em plástico, nem, bá, fó, ansa, sona, nem, bá, fó, quedas, fó, daltolu, fó, idá, agora, bá, uma, fó, te, bá, lorai, fó, fale, haré, fó, fale, voltar ou, nos, sistemem, nos, sistemem, morro, com, neck, me, bá, e, la, belgine, s, manas, fó, fó, kê, da, este, bar, a, tânia, la, belgine, xarope, 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 xarope. A Rússia em maio, junho, não é plástico? Antes não é maio, só não apertamos, não é plástico, junho, não é plástico, hoje não é mal. A Rússia em maio, junho, não é plástico, hoje 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 não Amém.